Olá, sou o personal trainer Rafael Gomes. Venho convidá-lo a usufruir de um treino experimental no meu estúdio, situado no Arneio dos Marinheiros. O treino personalizado é um serviço em que fazemos avaliações periódicas e planificamos o seu treino de acordo com as suas necessidades e objetivos, junto ao Tensamos. O treino personalizado é um treino de acordo com as suas necessidades. O treino personalizado é um treino de acordo com as suas necessidades e objetivos, junto ao Tensamos.